O gabarito das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já estão disponíveis na internet. Já as notas individuais devem ser divulgadas em janeiro do próximo ano, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O Enem, em 2015, teve quase 6 milhões de participantes. O percentual de faltas nesta edição foi de quase 25,5%, o menor da série histórica do exame.